Francisca, ele já sabia, eu não me pude evitar. Desculpa, querida. Como é que a tia foi cair na armadilha deste homem? Como é que pôde ser tão estúpida? Este animal não tinha nenhuma prova contra mim e agora a tia deu-lhe. E no entanto, parece que acabámos de ouvir o meu confisso. Eu não confessei nada, eu não confessei nada, nada. Vocês não têm nada contra mim, absolutamente nada. A não ser as palavras de uma demente que nem sequer sabe o que diz. Já chega, Francisca. O Henrique já sabe que tens uma doença bipolar. Isso pode ser uma atenuante. Cale-se! Mas porquê que agora resolveu colocar-se contra mim? Porquê que está contra mim? Só quero ajudar-te. Ajuda-me a estiver calada. Cale-se só! Já... já fez merda o suficiente? Lara, a tua tia só está a tentar ajudar. Ela já percebeu que isto é uma loucura. A tua tia Teresa já esteve a falar com um psiquiatra forense e a bipolaridade pode mesmo ser aproveitada como atenuante a ter ou não. Ainda pode ajudar a sua senhora. Mara lá! Por mais que ela teve uma pessoa! E dispara! Larga a minha filha, sua louca! Eu disse que disparava. Eu não estou a brincar. Mãe! Lara! Acabou. Falta só para ti. Para mim ainda não acabou. Marinha! Ajuda-te! O que é isso? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Rápido! Não está a me desperta comigo. Eu estou farta de gente desperta. Está louca, Lara? O que é que está a fazer? Cala-te, conduja. Mas aquela louca leva a minha filha e ficamos todos aqui? Oh, mãe, ela tinha uma arma. E não se ensaia nada de usar. Temos de assumir que não há nada que a te tenha. Então não fazemos nada a isso. A mãe tem razão. Sim, vamos ficar à espera que chegue uma orelha da Vera no envelope. Por amor de Deus! Não, não, orelhas não. Antes um mindinho. Não, por favor. Nós temos que apanhá-la e obrigá-la a confessar. A culpa disto é sua. Porque você sabia que a psicótica da sua sobrinha andava a envenar o Henrique e calou-se. Mercedes, 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 não há altura para isso. A Vera corre para aí e precisamos de pensar muito bem no que vamos fazer. Só há uma coisa a fazer. É uma coisa que já devíamos ter feito há muito tempo. Não, David, não podemos meter a polícia. Não temos que meter a polícia nisto. Por não termos falado com a polícia, a situação chegou ao ponto que chegou. O David tem razão. Não, o David tem razão porque a filha não é dele. Mas se a Lara suspeita que tem a polícia atrás dela, qualquer coisa pode acontecer. Eu garanto-te que ela é capaz de tudo. Olha, tu está calado, porque se tu não tivesse encoberto a tua irmã, esta coisa não estava a acontecer agora. Mas o Arthur que és doido. E tu cala-te, sua faiosa. Olha, e de ti só quero que me digas uma morada. Uma morada? Sim, uma morada. Para onde a Lara levou a minha filha? Mas eu não faço ideia. Não fazes ideia? Vocês eram unha com carne, não fazes ideia? Se o Arthur está a dizer que não faz ideia, por que ele não faz ideia? Pois claro que não, porque o Arturzinho nunca mentiu, pois não. E você, sabe alguma coisa? Deixo-me pensar. A Lara devia ter um plano de fuga. Por acaso alguma coisa correr mal. Tinha, nunca me contou nada. Não contou? Você não quer dizer? Eu juro que eu não sei nada. A minha única culpa foi não ter falado antes. A única? A única? Vocês agarrem-me! Calma, calma. Oh, Mercedes, Mercedes. Vai, desta horrorosa, desta manhota. Temos de ter calma, estamos todos muito nervosos. Sim, vamos ter calma. Agora, por muito que me custe, nós temos que pensar na hipótese de a Vera e a Lara estarem combinadas. Tchau, está-se a passar? Não, assim, olha. Não, assim, calma. Sim? A Vera sabia de tudo, Mercedes. Não, não, David, isso ainda está por demonstrar. Não, ela sabia. Eu ouvi-as falar sobre isso. Mas eu já ouvi essa história, mas... Sim, é verdade. Posso testemunhar que é verdade. Eu ouvi-as falar sobre isso.